Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já peço encarecidamente a sua ajuda, a sua força, sem fazer quase nenhum esforço, só clicando aí embaixo no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda a gente demais a impulsionar esse vídeo e propagar o nome do canal. Se inscreve também se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo, são pelo menos 3 vídeos por dia aqui no canal, esse é o segundo de hoje e ainda vai ter a live depois da partida contra o Guabirá pela Copa Sul-Americana. E claro, compartilha com a galera e faz a sua fezinha lá no site da 1xbet, meu parceiro. Clica no link do comentário fixado, usa o código BBMP, dobre o seu primeiro depósito e aí é só explorar o site que é extremamente confiável, onde o retorno é garantido e também onde há uma diversidade absurda. Hoje tem jogo de Champions, amanhã também, hoje tem jogos da Sul-Americana, não só o do Bahia, como por exemplo o do Ceará contra a equipe lá da Argentina, o Arsenal de Sarandí. Então cara, não perde tempo, clica no link do comentário fixado e aproveita, beleza? Bom pessoal, primeira informação é só um esclarecimento acerca da transmissão hoje. Muita gente no vídeo de hoje de manhã comentando, ah Barbazzo não tem outra alternativa e tal, isso e aquilo. A gente não pode falar, aconselhar, indicar outros sites que não transmitem as partidas de maneira legal. A gente já viveu alguns problemas por conta disso aqui no canal, mesmo sem mencionar precisamente, mas colocando na descrição e tal. Então o pessoal nos comentários vai se ajudando. Se você tiver uma alternativa e alguém tiver uma dúvida aí nos comentários, troquem ideia. Porque a transmissão oficial de todos os jogos, tá? Não é só desse, não foi só o do Motivide e o City Talk. De todos os jogos, no momento, são da Comebol TV. Então não tem uma outra alternativa oficial para a transmissão. Não vai passar em Fox, ESPN ou qualquer tipo de coisa não. Só na Comebol TV. Que aí tem na Claro, Vivo, tem na Sky, que é onde geralmente eu assisto. Enfim, se vire, corra atrás da sua parada para a gente poder acompanhar o Bahia hoje. Se não tiver jeito, o jeito vai ser o famigerado radinho de pilha, tá? Bom, pessoal, outra informação sobre o nosso time Sub-20, que continua se reforçando. No começo do próximo mês, volta a campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Onde, na temporada passada, a gente foi até a final. E dessa vez, mais dois jogadores saíram no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Depois da vinda de Vinha Almeida, da Ferroviária, outro jogador veio de lá. Foi o Mikeias, meio campista, promissor, de 19 anos, que também chega para reforçar a equipe de Eduardo Guadanute. Além de Mikeias, outro jogador apareceu no BID da CBF. Luiz Paim, zagueiro também de 19 anos, que estava no Sub-20 do Atlético Mineiro. E chega para reforçar esse time do Bahia para as competições dessa temporada. Não só a Copa do Brasil Sub-20, como a Copa do Nordeste Sub-20 e também o Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos ficar de olho na molecada. Transmissões sempre no Maicujo. Pode ser que passe no Sport TV da vida e tal, mas no Maicujo passa sempre. E é muito bacana, é importante, é interessante para a gente, como torcedor, acompanhar a trajetória da nossa base. Essa Copa do Brasil Sub-20 que a gente se destacou, muita gente acompanhou de perto. Eu falava frequentemente nas redes sociais, postava lá que estava assistindo e muita gente foi nessa levada. E pôde conhecer alguns atletas, como o Patrick DeLuca, que agregaram na equipe principal. Como o Thiago, que acabou rendendo muita grana para o clube. Então fiquem atentos ao time Sub-20, que tem sido formado com jogadores que têm potencial, que são promessas por onde passaram. Estão vindo meio que pré-formados, 18, 19, 20 anos. E eu acho que tem tudo para poder agregar, além dos remanescentes do time comandado por Guadanute. Beleza? Bom pessoal, agora vamos falar sobre um jogador que foi sondado pelo Esporte Clube Bahia. O Gabriel Lemos, lá da Revista Colorado e também da OneFootball, apurou que Carlos Miguel, goleiro que tem se destacado na equipe do Boa Esporte de Minas Gerais, e que é formado pelo Internacional e está lá no Boa Esporte pelo Internacional, foi emprestado, despertou o interesse de equipes como Bahia, Atlético Mineiro, Bragantino e Corinthians. Mas não passou de sondagem de nenhuma dessas quatro equipes. Ele é natural do Rio de Janeiro, Carlos Miguel, tem 22 anos de idade e eu particularmente não conheço muito, mas pelo que eu apurei nas redes sociais parece ser um goleiro promissor. O Bahia já tem aí Douglas, que se lesiona com frequência e atualmente está com Covid, se recuperando. Tem Matheus Claus, que está voltando a treinar no campo. Tem Matheus Teixeira, nosso herói na Copa do Nordeste, que deve ser titular hoje também. Tem Dane Júnior, que veio aí por empréstimo do São Paulo, ele prefere ser chamado por Júnior, então Júnior. E pode continuar se reforçando nesse setor. E o nome da vez é Carlos Miguel, mas não foi sondado apenas pelo Bahia, como eu destaquei. Então não há nenhum tipo de garantia de negociação ou de vinda do Atlético. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, agora vamos tirar uma dúvida aqui de muita gente que tem me questionado, não só aqui como nas redes sociais, sobre Rodriguinho, cara. Saiu um vídeo aí de uma transmissão do jogo do Corinthians, onde Ulisses Costa, narrador, falou que o Corinthians estaria interessado em Elias, que passou por aqui na temporada passada, Rodriguinho e Claudinho, do Red Bull Bragantino. Quando ele falou Claudinho, eu falei, é, não tem cabelo. Claudinho sendo sondado aí por várias equipes da Europa e tal. Então, definitivamente, gente, essa informação não tem nenhum fundamento. Eu só estou trazendo aqui, porque eu acho que é uma função também do plantão Tricolor, desmistificar fake news, desmistificar informações infundadas. E é o caso dessa. Não existe possibilidade no momento de Rodriguinho sair, ele está tranquilo, está confortável, é titular, é capitão, recebem dia. A gente não sabe se lá seria dessa maneira. Então a prioridade dele, independente de qualquer coisa, é ficar. Nesse caso específico, eu acho que nem vale a pena se aprofundar muito, porque não tem fundamento nenhum, tá? Pessoal, sobre o time de hoje, eu soltei mais cedo uma espécie de pré-jogo Tricolor, falando sobre a equipe, dizendo que a gente deve ter muitas mudanças e tudo mais. E saiu uma matéria no Bahia Notícias, nosso querido Ulisses Gama, falando dessa provável escalação. E nessa provável escalação tem Matheus Teixeira no gol, na lateral direita, Renan Guedes, Nino Paraíba sendo poupado. Na zaga, se mantém Conte e Luiz Otávio. Na esquerda, Capixaba entraria no lugar de Matheus Bahia. No meio-campo teríamos Galdezani, Contaciano e Daniel. E aí na frente, onde teríamos mais mudanças em todos os setores ali do ataque, seria Alisson ou Daniel Penha. Foi até relacionado para o jogo da primeira rodada da Copa Sul-Americana contra o Montevideo City Torque, mas acabou não entrando. Oscar Ruiz, que deve começar como titular. E Tony Anderson, que foi apresentado ontem, foi relacionado. E existe essa dúvida de se vai ser titular ou não. Mas de acordo com essa provável escalação lá do Bahia Notícias, ele deve começar jogando. De novo, provável escalação. Eles não estão cravando nada. Pode ser que a escalação seja modificada. Mas o fato é o seguinte, sim, teremos muitas mudanças nessa equipe no jogo de hoje e de logo mais. A 19h15 contra a equipe do Guabirá pela Copa Sul-Americana. Fique atento ao canal. Depois da partida tem o nosso querido. Depois do apito eu conto com a sua presença. Galera, esse foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado. Já estou menos rouco. Graças a Deus a rouquidão está passando de sábado. Mas enfim, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa as notificações e compartilha com o rapaziada. Valeu? Tamo junto. Um forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste, papai. E você?